Isso, vou dar um break nesse papo pra gente poder falar do Petrone Colégio Curso, o melhor colégio de todos os universos, o melhor colégio do Brasil. Você vai aqui na rua Riachuela, aqui em Campina Grande, fala com Dona Goretti, fala com a equipe dela e vê o quão maravilhoso é esse colégio, o quão ele é mais do que um colégio, é uma experiência de vida. Tá duvidando? Vai lá, confia, Petrone Colégio.